O plantão policial de Franca voltou a funcionar no centro nesta segunda-feira. O retorno atende as reivindicações de comerciantes e moradores da região central. Para poder voltar a receber o plantão, o prédio passou por completa reforma e ampliação. A Polícia Civil aposta na nova estrutura como forma de também dar melhores condições de trabalho aos policiais civis e militares. Ao todo foram comprados 10 computadores. 4 deles ficarão no balcão de atendimento. Em média, são registradas por dia de 30 a 40 ocorrências policiais no plantão. No coração, no coração. Não entende as reivindicações em Handels. O ministro do avião é muito importante para o pessoal dos policiais que tem o trabalho na terra de Mendes. Para o pessoal da nossa cidade, a CIDA, que nos faz com os policiais que tem o trabalho na terra de Mendes. Daneiro pelo postura eatairo está na terra de Mendes. . . . Na minha casa não é disposto de um arriscar, mas isso não é melhor que você był. E o meu tio no dia não ia ficar loopado com o meu posto, nem aqui que você vai medir o colegas. Tuvi a dar uma barra prazer aqui e o meu pai se desmaiando, que às vezes banyak por lá, das um puxas com as bandas de trivisórias que me desmaiaram. Eu não estou dando isso, mas eu não estou dando isso, eu não estou dizendo que não estou nessa zona, e depois de algum jeito, que aí a gente põe a gente põe aí. Mas depois da direção, o nosso corpo também tem que ajudar o armoço do clima, do vídeo, do vídeo e o vídeo mais parado. Nome, eu acho que é um vídeo que eu estou querendo saber sobre isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.